Demorei pra trazer esse vídeo, né? Mas, finalmente, vai sair esse comparativo aqui no canal. Mi Band 6 versus Mi Band 7. Quais serão as diferenças entre essas duas pulseiras inteligentes? Se tiver, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então, bora lá! E aqui estou com as duas pulseiras. Sério, você consegue identificar se eu falar qual é qual aqui? Como eu deixei uma lado da outra, já fica mais intuitivo, né? Mas a Mi Band 6 e a Mi Band 7, elas são muito parecidas. Como estou com as duas lado a lado, é possível sim notar que existe um pouco de diferença. A Mi Band 7, ela acaba sendo um pouquinho maior do que a Mi Band 6. Estou até recebendo aqui uma chamada, olha só, pra você ver as funcionalidades que nós temos presentes nela. Deixa eu desativar aqui. E você percebe que a tela é muito parecida em relação à sua estrutura, né? Que as duas têm esse formato em cápsula, só que aqui um pouquinho maior, trazendo um pouco mais detalhes na tela da Mi Band 7 comparada à Mi Band 6. Tela da Mi Band 6, 1.56 polegadas. Tela da Mi Band 7, 1.62. É muito pouco diferença, mas no comparativo aqui, aí sim a gente consegue notar. Com relação ao conforto, vamos ver aqui agora. Estou até com a Mi Band Pro, olha só. Será que eu sou fã de Xiaomi por ser inteligente? Por aqui já dá pra se notar, né? Ó, coloquei as duas aqui. Em relação ao conforto, ok nas duas. Em relação também até mesmo a elas ficarem bem presas. As duas ficam bem presas, bem certinho. Só que eu já te recomendo, independente de qual modelo você for adquirir, que você compra com uma pulseira extra. Por que isso? Olha só, vou pegar aqui. Essa daqui é da Mi Band 6, ó. Ao longo do tempo de uso, deixa até aqui guardado. Estou até com a nova pulseira aqui, porque ela já se arrebentou. Isso é comum de acontecer. Vai acontecer com você uma hora, porque é um tipo de produto relativamente frágil, já que temos aqui uma pulseira de borracha. Então, compra mais uma, pra depois você não ficar sem usar a Mi Band, por não ter se prevenido de comprar uma pulseira extra. E você pode ficar aí se perguntando, e aí Eliseu, como é a bateria dessas pulseiras, hein? Tem alguma que é maior do que a outra? Sim, a Mi Band 7 não só evoluiu em nome, mas evoluiu também em bateria. Porque aqui nós temos uma bateria de 180 mAh, enquanto aqui na Mi Band 6 tem uma bateria de 125 mAh. E segundo a Xiaomi, a Mi Band 7 vai ter uma duração de 15 dias no uso básico pra moderado. Já a Mi Band 6, isso não acontece, nem vou falar com relação ao que a Xiaomi diz, e sim experiência própria. Uso bem leve. Essa pulseira só dura aí umas 7 dias. Sério, é só 7 dias. É um tempo ruim? Necessariamente não. Você colocar um produto pra carregar uma vez na semana, tá de bom tamanho. Mas, poxa, poder utilizar por 15 dias, né, duas semanas, é algo excelente. Em funcionalidades, tudo que tem na Mi Band 6, também temos presente aqui na Mi Band 7. Caso você não saiba, eu vou mostrar aqui pra você rapidinho. Nós temos, por exemplo, frequência cardíaca, pra ver os batimentos cardíacos. A gente consegue ver o quanto estamos de oxigênio no sangue em ambos os modelos. A gente tem a possibilidade de receber notificações de mensagem SMS ou até mesmo WhatsApp. E essas notificações, elas ficam pendentes aqui pra gente, desde que exista uma nova mensagem, né. Aqui na Mi Band 7 não vai ser diferente, você vai receber a sua mensagem dessa mesma maneira, só que como ela tem uma tela com uma largura um pouquinho maior, fica mais perceptível, né, mais fácil para ler o que está aparecendo na mensagem. Um ponto que poderia melhorar é o fato de poder responder aqui pela própria Mi Band. Isso não é possível você realmente ficar limitado apenas a poder ler a mensagem que está sendo recebida. E como esse vídeo é um comparativo, eu não vou trazer necessariamente todos os detalhes das pulseiras, mas sim as suas diferenças. Que ambas vai ter a possibilidade de contar o espaço, receber a chamada, saber quanto de caloria você perdeu naquele dia, monitoramento de atividades físicas, né, vários tipos de exercício e também esportes. E é nesse ponto que eu quero aqui realmente entrar na diferença entre os dois, porque a Mi Band 6, ela fornece aqui na sua área de treino, a possibilidade de monitoramento de 30 modos de exercícios, claro que também tem alguns esportes aqui no meio. Só que aqui na Mi Band 7 tivemos uma evolução, uma evolução bem grande, porque a Mi Band 7 concede 120 modalidades de monitoramento de atividades físicas e, né, incluído também aí os esportes. Então, um ponto que é muito importante, porque, olha só, nós temos 120 modalidades na Mi Band 7, 30 na Mi Band 6. Só que os exercícios que tem na Mi Band 6 já atende as suas atividades que você faz no dia a dia? Ou algum deles faltam que está sendo complementado aqui pela Mi Band 7? Porque essa informação acaba sendo algo muito importante para você, às vezes, não gastar mais e comprar a Mi Band 7, porque tem mais modalidade de exercícios ou esportes, só que você, às vezes, nem faz nenhum daqueles. Então, dá uma pesquisada para ver se os exercícios que você vai fazer, a Mi Band 7 já te atende ou, caso não, a Mi Band 7 também vai te atender. Eu sei que pouca gente vai falar isso para você. E é por isso até que eu te convido a se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim, sempre que eu trago um vídeo novo, você acaba sabendo e faça o possível para te ajudar a fazer compra inteligente. E, ó, para a mulherada, vai ter uma função aqui muito legal, que é a possibilidade do monitoramento do ciclo menstrual. Eu já fiz aqui um vídeo específico, na verdade, eu só estava mais aparecendo do que propriamente falando, junto aqui com a minha esposa, a Cássia, e ela mostrou ali um passo a passo, ela utilizando e como é que isso funciona. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e assim você também ter mais detalhes. Foi relacionado à Mi Band 6, mas a Mi Band 7 vai ser a mesma coisa. E se você não é um pouco estressado, saiba que ambas as Mi Band fornecem a possibilidade de monitoramento de estresse. E assim você faz ali uma avaliação rápida para ver se não está precisando entrar um pouco na linha em alguns pontos. O sono também é a mesma coisa, tem como a gente fazer esse monitoramento. Deixa eu até pegar aqui o celular para mostrar aqui para você na prática. Você consegue, através do aplicativo Zip Life, fazer o monitoramento da Mi Band 6 e da Mi Band 7. Aqui traria todos os relatórios. Como eu não estou utilizando faz um tempo a Mi Band 7, eu não estou com muitos dados ainda aqui. Mas ele mostra para mim um relatório com a contagem de passos diário, semanal, mensal e até mesmo anual. A mesma coisa vai ser o sono. Eu só costou 100 dados por enquanto, mas ele iria mostrar tudo aqui para a gente do dia, mês e ano também. Temos aqui exercícios que forem praticados. Eu fiz aqui alguns alongamentos e como você consegue ver, ele vai trazendo um relatório para mim do quanto ficou meu batimento cardíaco, qual foi o máximo, qual foi a média. E isso acaba sendo algo bem legal, vai trazer o quanto de caloria. Eu também perdi aqui na parte de cima. Poxa, são muitas funcionalidades legais que você acaba conseguindo ter por um tipo de produto barato, porque a pulseira inteligente acaba tendo um preço muito mais em conta comparado a um relógio inteligente. E você consegue ter diversos tipos de monitoramento de atividade física. Se eu fizer um treino, ele vai mostrar os lugares que eu percorri, o quantos metros eu fiz, quantos quilômetros eu fiz em diferentes modalidades, seja caminhada, corrida, ciclismo. É algo bem legal. Eu posso colocar mais de um tipo de dispositivo dentro do meu celular, dentro do meu aplicativo. E a Mi Band 6 vai ser propriamente a mesma coisa, mas a maior diferença será os tipos de exercícios presentes. Mas agora eu quero trazer realmente para você qual vale mais a pena. Olha só, se você é uma pessoa que tem a Mi Band 6, eu não te indicaria hoje, se pensar em uma questão de necessidade, trocar para a Mi Band 7, porque praticamente você vai ter a mesma coisa, uma tela um pouquinho maior e a possibilidade de mais monitoramento de exercícios. Esse ponto é importante só mesmo se você precisar utilizá-los. Já para você que está agora querendo comprar uma pulseira inteligente, você não tem a Mi Band 6, talvez tenha a Mi Band 5, aí sim, acho que é mais vantagem você comprar a Mi Band 7, por ser o modelo mais atual, o preço não é muito diferente entre as duas e você acaba tendo um dispositivo totalmente atualizado, o mais novo no momento. E sério, para mim, essas são as principais diferenças entre as duas. Deixa para mim nos comentários o que você achou da Mi Band 6 e da Mi Band 7. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.